Um trecho com alto fluxo de veículos, motociclistas e automóveis dividindo o espaço, que apesar de amplo, às vezes acidentes acontecem como esses. A rotatória será construída nesse exato ponto, na Avenida Santa Maria com a Avenida Brasil. Nesse exato local, vários acidentes já aconteceram e a comunidade pediu à Prefeitura para que construísse, pelo alto fluxo de veículos aqui, uma rotatória para reduzir a velocidade. A rotatória já foi projetada e já está na lista de serviços da Secretaria Municipal de Obras. No projeto, os canteiros centrais serão reduzidos para a implantação da rotatória. A Prefeitura está fazendo a aquisição do material necessário para começar a implantação. A Avenida Brasil é uma avenida larga, a Avenida Santa Maria também é uma avenida larga. Os carros, muitos motoristas desatentos não obedecem a cenarização de pare na Santa Maria e termina causando acidentes ali. Então, hoje, nós temos um fluxo de ida de várias empresas para a região, como é o hospital, como é agora o posto de combustível ali. Temos padarias, então o fluxo de veículos ali é muito grande. Então, para a gente reduzir essa questão dos acidentes, nós vamos implantar uma rotatória ali. A implantação da rotatória já estava presente no Plano de Ação Imediata no Trânsito, que tem o objetivo de prevenir acidentes com alterações em locais com maiores índices de colisões no trânsito. Outras mudanças ainda devem ser feitas até o final do ano em Sorriso. Provavelmente, ainda este ano, nós iremos mudar o sentido do binário Amadeu Lodi e Otávio Souza Cruz. Então, ali vai se transformar uma única também até o final deste ano.